Bem-vindos, combatentes, a mais um vídeo no canal do NEM e o montando a equipe da Melina Vampira de hoje. Eu acho que gostei das equipes que eu montei com ela, viu? Então vou fazer aqui pra vocês a gameplay e olha essa primeira equipe aqui. Equipe MK11 com a nossa amiga Melina Vampira. Tá achando meio estranho essa equipe? Ué, a Jade muitos conseguem aí, ou já conseguiram. Principalmente quem começou em fevereiro, né, que praticamente estava dando uma Jade de graça. Se você já tentou pegar aí o pacote MK11, talvez você já pegou na rotação a Jade MK11. E o Scorpion, que é um dos melhores personagens aqui, inclusive, do game, né? Então vamos lembrar aí o que a Melina Vampira faz, caso você não recorde. Qualquer oponente lutando contra a Melina por 10 segundos começa a sangrar. Melina obtém regeneração em seu almoço antes da hora, que é o seu especial 2, se o oponente estiver sofrendo de sangramento. Então, o especial 2 dela muda o efeito de caveirinha para cruzinha, melhor dizendo, de regeneração, muito bom. Então ela recupera o ponto de vida aí quando usa o ataque especial 2. Quando o oponente estiver com sangramento, pelo menos ela aplica o sangramento com a sua passiva, tem o raio-x, né, que quem usa isso. E por finalizar, e é por isso que ela está na equipe MK11, todos os personagens do submudo ganham mais 50% de aumento de dano contra inimigos afetados por sangramento. Então depois que ela aplicou o debuff lá de sangramento, ela casca o fora e aumenta o dano aí por algum segundo do MK11 que entrar em batalha. O chamas devoradoras do MK11 Scorpion aplica fogo nos todos os oponentes no início da partida por 9 segundos, então drena aí um pouquinho a vida e o especial dos seus adversários. Quando ele entra em batalha também aplica fogo. E aliados do MK11, que é excluindo a Melina, possui 25% de chance de transformar ataques básicos em ataques letais. Então muito bom, muito bom. E a Jade MK11 tem aquela coisa chata, né, de ela ficar desviando toda hora dos golpes, mas ela tem um efeito acionado que quase ninguém sabe, né, lutadores da equipe MK11 são curados quando recebem fogo, sangramento e veneno. Então o dano contínuo, ao invés de causar dano contínuo, causa aí o efeito de cura. Da mesma forma que o dano contínuo é bem miserável, a cura contínua também é meio miserável. A vantagem da Jade aqui é que ela tem o seu ataque especial 2 com quebra de bloqueio. Então trocou, a Jade já entra em batalha, os ataques especial 2 já tiver disponível e com 50% de dano a mais. Então ela vai destruir, né? Então vamos lá, a equipe aqui tá bem balanceada, conforme a minha também, embora a minha Melina tá bem mais fraca, mas enfim, bora pro fight. Beleza. Aí já causou sangramento, né? Aí vou usar o Scorpio aqui, pra já causar mais dano. Ó, errei. Que mole. Mas enfim, tchau. Vamos tentar usar a Melina aqui. Se ela não morrer, né? Lógico. Eu pelo menos espero curar aqui. Cadê o debuff? Cadê o debuff? Aí, curou. É muito ruim essas bolotinhas. Eu não consigo 100% de jeito nenhum. Só com a... Esqueci o nome dela, gente. Qual o nome dela? Da cosplay. Subzira. Ela usa esse negócio que parece só 6. Aí eu já consigo, ó. Esperar o sangramento. Cadê o sangramento? Cadê o sangramento? Cadê o sangramento? Vai ficar imune ao sangramento? É isso mesmo? É, parece que ela tá imune ao sangramento. Eu não sei que bug é esse. Mas era pra... Nossa amiga ali, ó. Jeio de chegar na batalha. E eliminá-la. Mas não foi o caso, né? Tchau. Era pra usar esse ataque especial aqui. E ela vai morrer agora também. Que eu duvido que ela sobreviva. Perde o zóio. E é isso aí. Primeira batalha. Easy, easy. Olha que eu ainda dei uma brincada com a Melina aqui. Então vamos para a segunda equipe. A segunda equipe aqui já é uma equipe que já tá focando muito no Scorpion Infernal aqui. Como potencializador de dano. Inclusive, né? Vai ficar bem desbalanceada aqui a equipe. Porque a Melina, coitada, tá no nível de fusão 3 ainda, né? Enfim. Mas vamos lembrar aqui o que o Shinnok Vingativo faz. Inclusive tem dois vídeos do Shinnok Vingativo aqui do canal. Tanto o desafio da semana, quanto montando equipes dele também, se você quiser. É só acompanhar. É só acessar a playlist do Mortal Kombat Mubo aí na descrição que vai ter a lista completa aí dos vídeos. Você poderá achar os dois vídeos do nosso amigo Shinnok. O Shinnok pode ganhar a armadura das sombras ao executar o finalizador de combo, ok? Essa armadura reduz pela metade do dano de ataques especiais, ok? Quando bloquear o especial do oponente com a armadura, pode causar o sangramento. Opa! Causou sangramento, muito bom. Isso faz com que ele vá aumentar o seu dano. E não apenas isso, mas 20% de chance de acerto crítico aos personagens do submundo. Então, a Melina vai ter mais 20% de acerto crítico e também o nosso amigo Scorpion Infernal e, logicamente, o Shinnok aqui também. E se o inimigo tiver sangrando pelo efeito da Melina, pelo efeito da sombra fervilhante aqui do Shinnok, então vai ter mais 20% de acerto crítico e mais 50% de dano no geral, né? Que não especifica o dano, enfim, da Melina. Então, muito bom. E nosso Scorpion Infernal, ele é bom porque ele é da equipe de troca, né? Sempre quando ele entra na batalha, tem seu ataque base triplicado por 6 segundos. Então, a Melina causou debuff de sangramento. Chega o Scorpion lá, todo, todo, com seu ataque triplicado, com mais 50% de dano ainda extra. Nossa, o Scorpion vai explodir cabeça aqui quando ele dá soco a alguém. E ainda tem mais o buff ainda do Shinnok, né? Então, o Scorpion, realmente, ele vai ficar muito cabuloso se a Melina durar pelo menos 10 segundos. Mas o ideal aqui é que o Scorpion tivesse pelo menos o ataque especial 1 engatilhado, né? Mas como a Melina tá muito fraca, eu acho meio difícil engatilhar aí o ataque especial 1 dele. Ainda mais que ela vai enfrentar o Kung Lao, tu que o do chapéu primeiro, que misericórdia. Tem quase o triplo dos atributos dela. Bora pro fight. É óbvio que a Melina não deveria ser a primeira aqui, né? Mas tentando trazer aí a estratégia, aproveitar que o inimigo não tem um especial ainda, né? O combo dela não vai pra frente. Eu esqueci de falar isso no review dela, tá? Não vai pra frente. O combo é muito ruim. É, vai arregaçando aqui, hein, cara? Cadê o... A armadura? Vamos já empurrar ele aqui, né? Pra ele não dar contra-ataque. O que que eu disse? É, o Scorpion vai ficar você aí mesmo. Ó, eu nem sabia que ele tava dando especial. E o Scorpion ainda por cima, né? Perde aí praticamente o seu buff, porque o cara tá com armadura ali. Aqui é só encher especial. Ó, tá resistente, hein? Pô, ele tá arrancando sangão em mim. Tchau. Que, inclusive, ele deve ser o último desafio do mês, né? Nosso amigo Kraken. E ele é muito bom. Tenho ele já, fusão X. Nossa, vou perder, hein? É, a estratégia deu errado, né? Mas faço parte. Porque a Melina tava desbalanceada. Então, assim, quebrou minha estratégia, né? Mas eu espero que vocês tenham entendido essa composição, a estratégia dela é bem legal. Eu gostei da estratégia. Que pena que a minha equipe não estava desbalanceada. Ó, que pena que a minha equipe não estava balanceada, né? E vamos pra última equipe aqui. Pra mim, a melhor equipe, mas novamente estamos desbalanceados. É o Scorpion clássico e o Jason retaliador. São duas cartas, sim. Que muita gente não vai ter acesso, mas eu gostaria de trazer uma gameplay pra vocês. E ele a gente só consegue na loja de facções. E ele comba muito bem com a nossa amiga Melina Vampira. Ao atingir 80% ou mais no seu ataque especial 1, ele se torna não bloqueável e traz o combatente mais fraco. Quer dizer, com o menor ponto de vida, né? Menor vida. Pra batalha, causando o quê? Sangramento. Ou seja, ele vai usar o especial 1. Se você conseguir os 80%, vai ser 100% de êxito e de acerto, né? Já que vai quebrar o bloqueio. E você vai ter 50% ainda de dano, graças à nossa amiga Melina. Então, muito bom. Show de bola. E o outro é o Jason, né? Porque esse Jason é top. Porque os dois especiais dele causam debuff de sangramento. Então, assim, toda vez que o Jason dá um ataque especial, o inimigo vai estar aí sangrando e aumentando ainda mais o dano do Jason na batalha. Mas a minha menina tá muito mais forte que eles. Então, vou tentar até usar eles primeiro pra eles morrerem, né? Infelizmente, esse Jason aqui, até esqueci de mencionar, eles só conseguem pacote especial. Então, é bem mais difícil ainda do que o Scorpion clássico. Então, vamos lá, que a Cass Cage tá bem forte, né? E a Melina tá mais forte que todo mundo. Então, vamos ver aqui se eu vou passar vergonha ou não. Bora pro fight. E aproveitando o load, tá? Se você... Aquela coisa que vocês estão ligados, né? Like se você quer dar moral pro vídeo, pro canal. Se você for novo aqui, se inscrever. Parará, pororô. Toma. Quase esqueci de dar o... Iniciar a batalha aqui, né? Olha, quase esqueci de gravar, melhor dizendo. Toma. Olha, eu apertei o especial errado. Pra nossa alegria ainda, quebra bloqueio, né? O especial 1 ainda do nosso amigo Jason. Isso aí ajuda bastante, né? Você garantir praticamente o seu... Quebra de... Quer dizer, o seu dano extra, né? Da passiva. Sai, demônia. Mulher chata. Aqui, ó. Scorpion vai dar o sangramento. Deve pegar a cast, quer ver? Viu? Pega com o menor ponto de vida. Já vem sangrando a pessoa. E ele já vai morrendo também. Aqui, ó. Quebra de bloqueio. Pelo menos ele matou. E vamos finalizar aqui. Opa. Vai pra defender. Bate. Pronto. E esse aí foi o montando equipes da nossa amiga Melina Vampira. Eu gostei demais de montar algumas equipes dela. Que pena que temos poucas opções de submundo, né? Pra reforçar ela aqui. Se você quiser mais montando equipes, olha aí algumas opções que temos aqui no canal. Se você quiser ver mais vídeo com essa mesma temática de montando equipes aqui com vocês. Tá bom? Então, combatem que eu espero que vocês tenham curtido o vídeo de hoje. Mais vídeos de Mortal Kombat Mobile. É só acessar a nossa descrição que você vai ter vários links aí. Tanto de guia pra iniciantes, como o guia, como a playlist completa aqui do Mortal Kombat Mobile. Eu vou ficando por aqui e nos encontramos no próximo vídeo. Valeu e fui.